Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo o que Tu fizeste por mim Por Tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó paz de Senhor Mais humilhado e cheio de amor Mais grato a Ti, mais grato a Ti Que graça veste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Oso excelente e consolação Ele tenta estar aos Teus pés Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó paz de Senhor Mais grato a Ti, mais grato a Ti Ó meu Senhor, o fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Mais grato a Ti, mais grato a Ti 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 Mais grato a Ti, mais grato a Ti